Todos muito bem-vindos à nossa 4ª Romaria Arquidiocesana pela Ecologia Integral em defesa dos povos e comunidades tradicionais da Mata Atlântica, do Cerrado e dos Rios em defesa de um plano diretor participativo e cidadão contra os projetos de destruição socioambiental, da mineração e do todo minério metropolitano iniciamos a nossa peregrinação seguindo os passos dos primeiros negros escravizados que partiram da antiga Sesmaria das Bicas no século XVIII para formar o Quilombo de Pinhões Este é um território místico cuja história nos traz a reflexão sobre as condições de vida dos seres humanos a escravidão e a dignidade da pessoa humana A nossa peregrinação será uma travessia mística um momento de profunda reflexão sobre a defesa dos povos e comunidades tradicionais da natureza e do cemitério dos escravizados contra projetos que consideramos ser de racismo ambiental o rodo minério e a mineração Esta é uma romaria interreligiosa de todos os povos, de todas as cores, de todos os créditos Nós cremos que Deus, mistério transcendente do mundo nos uniu aqui hoje para sermos peregrinos da esperança profetas da alegria romeiros da libertação Então damos início a nossa romaria Irmã Vera, aqui detrás da câmara, eu falei Gilvander hoje dia 3 de junho de 2023 estamos aqui em Santa Luzia, diante da Capelinha Igreja Nossa Senhora da Conceição Você, irmã Vera, é da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Santa Paulina, não é? Sim! O que é preciso dizer sobre essa mineradora que está insistindo em devastar o meio ambiente acabar com as águas de Ibirité, Sarzedo, região do Barreiro e Belo Horizonte? O que nós temos a dizer é que para nós isso é uma atitude irresponsável de uma empresa que utiliza o nome de uma santa e a santa da nossa congregação uma santa popular, também do Brasil e nós queremos dizer a essa empresa e também a todo o povo que leia e divulgue a carta de repúdio que nós recentemente escrevemos porque nós não estamos de acordo e não temos ligação alguma com essa empresa e nenhuma outra que está fazendo essa degradação da natureza e trazendo tantos danos irreparáveis às pessoas e toda a ecologia e todo o nosso planeta Terra a nossa casa comum Irmã Vera, parabéns por vocês da congregação das irmãs, irmãzinhas da Imaculada Santa Paulina terem divulgado essa carta de repúdio porque é um absurdo Santa Paulina, essa noite eu até tive um sonho estar conversando com Santa Paulina jamais Santa Paulina, pelo tipo de vida que ela levou jamais ela iria emprestar o nome dela para uma mineradora que devasta o meio ambiente, não é? Isso mesmo, Fê, de acordo e não só pela vida de Santa Paulina mas pelas ações e aquilo que a congregação tem assumido no Brasil e em vários outros países que é em defesa da vida claro que não vai apoiar uma empresa dessa natureza Chegamos à luta, irmã Vera Chegamos à luta Pobre homem, enganando, desmatando e matando, se tornando um suicida como é triste ouvir tocar a canção da motosseda suas notas ecoando em todo o verde da terra E se isso não acabar todo o bicho vai virar de refugiado de merda obrigados a deixar o habitat natural fugindo de um predador ganancioso e mortal questiono sem ofensa será que o homem pensa? E o bicho irracional? A poluição já foi problema no centro urbano porém hoje ela castiga do sertão ao oceano Quer saber como mudar? Precisamos reciclar a mente do ser humano se o homem fosse esperto se tivesse mais cautela preservava a natureza cuidava muito bem dela basta ser inteligente ela precisa da gente e a gente precisa dela o clarão de uma queimada não clareia eu asseguro o fogo assassino mata deixando a mata no escuro o socorro é urgente se não mudar o presente nem vai existir futuro pra que banheiro de luxo sem ter água no chuveiro? pra que restaurante chique sem comida, companheiro? vale a pena terminar com o pulmão seco de ar e o bolso cheio de dinheiro? tem gente que vai à luta com bandeira e com cartaz tem gente que não se importa e diz que está tudo em paz não hesite camarada se você vai fazer nada não vai criticar quem faz sou apenas um poeta sempre sou que não sou cientista porém nem preciso ser um doutor especialista pra saber com precisão que nessa grande extinção ninguém escapa da lista grito pela natureza através da minha arte receba minha poesia reflita e não a descarte guarde dentro de você Padre Júlio reclamando a poema aqui na abertura da 4ª Romaria da Ecologia Integral da Tioceira do Belo Horizonte hoje é 3 de junho de 2023 aqui em Santa Luzia na comunidade quilombola de Pinhões início da 4ª Romaria da Ecologia Integral hoje dia 3 de junho de 2023 iniciando aqui no município de Santa Luzia Minas Gerais região metropolitana de Belo Horizonte começando aqui na igreja Nossa Senhora da Conceição aqui com grupos lambuzados registrando aqui o Frei Gil Vander Luiz Moreira da Comissão Pastoral da Terra após a acolhida de todos os romeiros e romeiras da Mãe Terra da Água da Ecologia Integral aqui na igreja de Nossa Senhora da Conceição agora vamos iniciar uma caminhada até a comunidade quilombola de Pinhões aqui em Santa Luzia somos todos atingidos coletivo lamuzados pelo fim dos crimes socioambientais em Minas Gerais Justiça por Mariana e Brumadinho Estado omisso Governo conivente salve a Serra do Curral salve a Serra da Piedade é um coletivo a gente vai fazer uma performance aqui breve e seguiremos com caminhada hidronegócio no curral do vale tudo um bom negócio onde o crime onde o crime compensa agora é até a maior riqueza que deixaremos para os nossos filhos um bom negócio no curral do vale tudo um bom negócio um bom negócio onde o crime compensa quarta romaria da Ecologia Integral levanta meu povo a serra é nossa salva meu povo e meu povo levanta meu povo o rio é nosso liberta meu povo levanta 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 meu povo O rio é nosso Vem salvar meu povo Vem salvar meu povo Levanta meu povo A serra é nossa Vem salvar meu povo Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Porque a gente conhece E fez as suas águas Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Quem te conhece Não esquece jamais Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Quem te conhece Respeita seu povo Oh Minas Gerais 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 Quem te conhece Respeita seu povo Oh Minas Gerais Oh, Minas Gerais Oh, Minas Gerais Quem é que te conhece, respeita seus rios Oh, Minas Gerais Oh, Minas Gerais Oh, Minas Gerais Quem é que te conhece, respeita seus rios Oh, Minas Gerais Oh, Minas Gerais Oh, Minas Gerais Quem é que te conhece, respeita seus rios Oh, Minas Gerais Oh, Minas Gerais Duas serras Oh, Minas Gerais Quem te conhece, respeita suas serras Oh, Minas Gerais Teu povo Oh, Minas Gerais Oh, Minas Gerais Oh, Minas Gerais Quem te conhece, respeita teu povo Oh, Minas Gerais 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 Oh, Minas Gerais